A Pâmela vai ao Hospital de Cascais, liga para nós, olha, em princípio vamos, a criança vai nascer, a Luíse, toca daí tudo a caminho do Hospital de Cascais, ao fim de pouco tempo, pouquíssimo tempo. Porque a Pâmela estava com muitas dores, não é? Estava com contrações. Que associou às contrações, sim. Estava com contrações, dores, vai ao Hospital de Cascais. Estava já de 40 semanas, Davi? 40 semanas e dois dias, sim. Portanto, já estava no tempo. Já estava, já estava... Já tinha passado até. Aliás, exatamente, já tinha passado o tempo. Quando estamos a caminho, recebemos uma chamada do Filipe a dizer, olha, não vale a pena virem, porque afinal não vai ser agora, a médica já fez aqui os exames. O Filipe é o pai da bebê. É o pai. O que eu achei estranho foi, fiquei a saber agora por outro meio de comunicação social, que o tempo de entrada da Pâmela e o tempo de saída foram de 26 minutos, sendo que fez o TOC fez a CTG em 26 minutos, aqui há outro contrassenso, que é, demoramos 12 horas numa urgência, mas desta vez foi ultra-rápido. Volta para casa e continua a aguardar, volta a ter contrações, desta vez já com sangramento na quarta-feira. Volta a ir ao hospital, o mesmo procedimento, liga, olha, agora é que é desta, vamos avançar. E nós fizemos o mesmo percurso quando recebemos a bebê, já está morta. E ficámos como, pensei que fosse ali uma brincadeira de mal, alguma coisa que se passou ali, como assim, a bebê está morta. E permaneceu morta dentro do útero da mãe durante 28 horas, até ser provocado o parto. Agora imaginem o que é que é termos dentro do ventre uma criança 28 horas sabendo que quando nascer não vai estar viva. É uma situação complicada de digerir, para nós que estamos de fora, quanto mais para a pâmela. E a segunda-feira que a mandam para casa era o dia que estava programado, a quando da primeira eco. Mas o que é que eles disseram no hospital? Para já foi apenas conversas de circunstância dos médicos que atenderam na quarta-feira, rapidamente. Tentaram arranjar uma explicação, ou seja, presumo que estejam a pensar em voz alta uns com os outros. Será que foi algum AVC do feto? Mas oficialmente, até agora não há nenhuma resposta. Não há nenhuma resposta. Aliás, estamos à espera da autópsia para efetuar depois o enterro. Vai-se abrir um rigoroso inquérito, vai-se apurar as causas, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu. Nós sabemos que isto possivelmente vai dar num grande nada. O nosso grande objetivo não é vingança, mas é um pouco de justiça e principalmente prevenção para que não volte a acontecer num país da Europa. Em 2024, isto não pode acontecer num país assim, é só isto.